Esta imagem da selva Você vê essa mistura de língua portuguesa com língua indígena, então foi uma coisa que ele criou para que as pessoas aceitassem, que gostassem do ritmo, conhecessem um pouco da língua, enfim. Isso aí fala da natureza, né? Que fez o mundo, que fez as matas, que fez o mar, que fez... Fala somente da natureza, né? E assim, pelo mundo do rio e da natureza... Somente da natureza, né? O Nyangaru Nosso pai é culpa O Nyangaru Esta é a imagem da selva Esta é a imagem da selva